Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda era Dirigir e navegar Desviar das feras bravas E das maré fortes do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda era Dirigir e navegar Desviar das feras bravas E das maré fortes do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil e metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Com carinho e com respeito Com os pais dela eu vou falar Vou pedir um casamento E eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Porque sou um bom rapaz Fiz o que outros não faz E a ela é uma barquinha E o nome de deusa do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar E sabe amar